Você vai cantar o louvor? Vai, vai, é a batalha das mesas, você tem que cantar o louvor Vou cantar o fadre e fadre de melo 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 É que eu sempre sei, só sei que eu te amo de mais A dor de sua vida, até o nome eu chamo Vem pra te amo de mais A dor de sua vida, até o nome eu chamo Vem pra te amo de mais Teu caminho é cada manhã Não procuro saber onde estou Meu destino não é de quem Eu não deixo mais fácil no chão Se você não me quer te lamber Se não me quer não me perdi Não procuro saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo nasce o sol Se minha mente nasce o sol Vai que choque, choque Chope, choque Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse para te ver Com os primeiros seus sonhos Meu corpo e a minha sol Minha mente me dá de sol Vai que choque, choque Ah, que choque Chope Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse para te ver Nos primeiros seus sonhos Meu corpo e a minha sol Minha mente me dá de sol Mas eu choque, choque Chope, choque Meu corpo e a minha sol Tá inconformada com a tua nota, foi? Não, tá tudo certo Tá tudo correto Porque pra mim 64 foi até de trás Foi ótimo Foi ótimo Cada um no seu quadrado 64 foi até muito, né? Não, achei que teve ali uma Cara, ela só pode roubar Não, teve isso Teve uma roubadinha ali Do sistema Eu só fui a segunda voz E foi a primeira 79 Corre 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 Corre